Vou mostrar pra vocês, pessoal. Eu tinha, tipo assim, eu sou viciado, eu gosto muito, entendeu? Então eu tinha que mostrar pra vocês, vocês precisam aprender isso. É que é uma receita de pobretão mesmo, mas é uma delícia, viu? Presta atenção, pra fazer a nossa receita nós vamos precisar de um Sazão, sabor do Nordeste, que é o mais completo. Vamos precisar de dois ovos, entendeu? Vamos precisar de duas carnes de hambúrguer, entendeu? Olha só, pessoal, a carne de hambúrguer fica ao seu gosto. Eu prefiro que compre da boa, perdigão, sadia, Texas, entendeu? Então, pessoal, eu vou aqui misturar, eu vou misturar a carne de hambúrguer com ovos e o Sazão e volto. Tá aqui, pessoal, coloquei aqui, ó, coloquei o nosso Sazão, os dois ovos, as duas carnes de hambúrguer, vou bater pra ficar no pontinho e volto pra mostrar como é que tem que fazer. Prontinho, pessoal. Olha só, família, eu não aconselho vocês a colocar mais temperos, senão vai estragar, vai tirar o sabor. Pessoal, isso vai ficar com um sabor tão gostoso que você vai ficar viciante, entendeu? O que é que eu aconselho a você? Usar uma vasilhante aderente, entendeu? A minha já tá bem rodada. E colocar pouquíssima gordura. Qualquer manteiguinha que você colocasse. Eu vou usar uma manteiga boa, né, de qualidade, que é pra não tirar o sabor. Se você colocar uma manteiga ruim, vai tirar o sabor, entendeu? Eu vou lá levar no fogo e mostro pra vocês o ponto quando estiver lá no fogo. Eu vou usar essa quantidade de manteiga, hein, família? Eu vou usar essa quantidade de manteiga, pouquinho, só tem um pouquinho ali de manteiga. Que é a vasilhante aderente, entendeu? Vou lá levar no fogo. Aqui. Aqui, família, eu já derreti a manteiga, né? Já tá no ponto, o fogo baixo. Agora eu vou pegar e vou colocar. Como eu tô com a mão só, não vai dar pra me mostrar eu colocando, mas vai dar pra me mostrar eu virando. Tá aqui, família. Eu vou dividir em duas porções, entendeu? E vou comer com aquele cuscuzinho maravilhoso, entendeu? Vocês podem comer com pão, com o que vocês quiserem. Pessoal, vocês não tem ideia do sabor que é isso aqui. Lembre-se, carne de hambúrguer boa. Não vai comprar carne ruim pra depois ficar com gosto ruim e falar, ah, não prestou, viu? Meu povo lindo, minha família, olha só. O ponto de virar é esse, que as bordas já estão durinhas, entendeu? Então não vai... Tipo assim, mas se você quiser, entendeu? Você pode também pegar e virar do jeito que você quiser. Eu vou virar aqui pra ficar inteirinho. Olha só, família. Virei aqui, né, facinho. Com a minha habilidade, né, já trabalhei na chonete, tem uma prática boa. Mas a panela antiaderente ajuda muito, é a caçarolinha antiaderente, entendeu? Vou terminar o serviço e volto no final. Família, está aqui prontinho, família. Macio, macio. Pessoal, vocês vão viciar. Pessoal, eu quero a ajuda de vocês. Compartilha o vídeo pra me ajudar. Porque o YouTube tá dando muito trabalho, cara. Eu tô correndo atrás aqui, mas o YouTube tá dando muito trabalho. Pessoal, olha só, pessoal. Macinho, nossa, abaixo de triscar, ó. Só o peso da colher, ó. Tudo fritinho. Pessoal, eu faço bem passado, que é pra fritar a carne de hambúrguer. Fica uma delícia. Vocês vão amar, entendeu? Aqui já tem, pessoal, a outra parte do meu lanche, né, que não podia faltar, entendeu? Então, pessoal, espero que vocês gostem da receita. Volta aqui pra me falar se ficou bom, pessoal. Compartilha o vídeo. Desculpa eu tá mexendo o celular, porque eu faço com a mão sozinha, entendeu? E aí, pessoal, se vocês me ajudarem aí, eu vou ficar muito grato. Olha aí, família ou de casa. Como ficou maravilhoso o nosso prato, né? Então, pessoal, tá aí. Compartilha o vídeo pra me ajudar, pessoal. Pra me dar uma força, viu? Que eu tô precisando. E Deus abençoe a todos. E obrigados por tudo.